No quadro Toda Bonita dessa semana, o Estúdio Leste Alphaville traz uma dica sobre coloração dos cabelos. Oi pra você que tá no estúdio, oi pra você que tá em casa. Hoje a gente vai falar sobre coloração, retoque de raiz e aqui no Leste existe um dia específico pra se focar na coloração. O que será isso? Como isso é feito? Não é, Patrícia? Sim, o que a gente tem agora de novidade referente à coloração? Toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, a equipe do Henrique Diniz realiza a coloração num valor diferenciado. Então vale a pena você se organizar pra fazer nesse dia específico. Então, retoque de raiz, aquela cor que você não tá gostando, né? Você não precisa esperar todo o ciclo, você pode fazer antes e se organizar. Então fique atento, toda quinta-feira, última do mês, vai ter o preço especial do Henrique Diniz. A gente tem nove equipes aqui, por isso que eu tô focando realmente na equipe que tá fazendo esse trabalho, né? Porque a gente vai trazer a partir de agora, cada equipe vai ter um serviço diferenciado pra você aproveitar melhor. Olha que interessante. Então toda quinta-feira, você que quer mudar a cor do seu cabelo, Patti, o que mais as mulheres procuram? Existe isso? Ou esse serviço, esse trabalho, essa prestação de serviço é bem diversificada? As mulheres gostam de colorir, as mulheres retocam muito raiz. O que tem mais procura? O que mais procura é retoque de raiz. O que acontece? Mesmo aquela cliente que tem muitas mechas, ela vem e faz só o retoque de raiz, sem mexer na cor toda. Porque a mecha independe da raiz. Independe da raiz. Então aquela mulher que tem o cabelo branco, né? Que fica com aquela diferença de tonalidade, ela vem periodicamente fazer esse retoque de raiz. Que legal. Então toda quinta-feira, você que quer mudar a sua cor, você que quer, que tem que mudar a sua raiz pra ficar mais bonita, mais charmosa, mais elegante, corre aqui no Leste, né, Patrícia? É isso. Espero que vocês tenham gostado e eu volto aí no estúdio.